Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Esse sinal que você vê é um amplificador classe D, obviamente. E à esquerda você vê os pulsos que foram modulados pela interação de dois sinais diferentes. E à direita você vê o resultado disso após o indutor de um amplificador classe D. Quando você observa o resultado, aqui à direita, você tem que levar em consideração a linha que está no meio dos dois extremos em todos os pontos dessa forma de onda aqui. Isso aqui é 1 kHz. Onde é que está o gerador de sinais? Aqui. Isso aqui é 1 kHz. Sendo injetado no amplificador. E com uma frequência que era de 90 kHz. O dente de serra. A triangular ou dente de serra. Às vezes não fica toda bonitinha para a gente definir. Mas a onda de... A frequência de varredura. Ela está em torno de 90 kHz. Só que ela mudou para mais por causa que eu tive que alterar esse capacito bem aqui. Ele era de 560 pf. Eu passei para 390 kHz. Para aumentar mais ainda a frequência de varredura do amplificador classe D. Mas o que é interessante desse vídeo, que eu quero que você preste atenção juntamente comigo. Você vê que esse sinal aqui à esquerda, ele não está com a largura do pulso sendo alterada. Ela permanece fixa. Por quê? Porque eu estou enviando uma forma de onda senoidal continuada. Não tem som dinâmico. Se fosse som dinâmico, inclusive eu já procurei. Eu não encontrei um programa para injetar som dinâmico aqui no Mutsim. Esses pulsos que você está vendo aqui, eles estariam alargando e estreitando. Eles estariam fazendo aquele procedimento de ficar largo e ficar estreito. Ficar largo e ficar estreito. Conforme a mudança do sinal de entrada. Você vê que ele percorre... Não esqueça que esse aqui é um projeto meu. Ou seja, eu usei a coluna vertebral, que já existe. Mas os componentes, a forma como está disposto aqui o gerador triangular. E a forma como eu coloquei ele no misturador. Considerando que isso aqui não é exatamente um comparador. Isso aqui você está vendo? É o mesmo integrado que é utilizado aqui em cima para fazer o oscilador. Está aqui recebendo os dois sinais. O ideal é que fosse um comparador. Só que eu enfrentei problemas. Porque o comparador, você sabe como é que é. Dependendo do nível de sinal que estiver vencendo aqui. A saída será igual a mais ou menos B. Ela não vai ficar um pouquinho perto do mais B ou um pouquinho perto do menos B. Se a prevalência aqui é da saída positiva, então eu vou ter mais B na saída. Se for da negativa, eu terei menos B. Então é topo, topo. Não tem esse negócio de meio termo. O comparador, né. Esse aqui eu estou usando como um comparador porque eu enfrentei alguns problemas. É difícil de lhe explicar agora. Esse sinal que você está vendo foi o que eu consegui melhorar no amplificador. Eu não estou ainda com muita tensão de saída. Ainda está a deficitar essa tensão. Mas o que é importante. Deixa eu colocar aqui singular. Para que ele construa uma única... O caçida. Vamos aqui. Aqui. Deixar em automático. Normal singular. Tá. Deixa eu fechar aqui. Ele vai estabilizar. Me dê um tempinho, por favor. Era para estabilizar Deixa ele estabilizar Esse aqui é o normal Estou procurando esse aqui Esse aqui Que é o singular, normal, automático Desliga E liga novamente Deixa ele fechar Deixa ele colocar uma única aqui Deixa ele construir lá e construir aqui Esse sinal que você está vendo aqui Que não está com a largura modulada Pois como eu expliquei O som não é dinâmico Ele corresponde Quando você vê, olha Não esqueça que aqui é o zero Ele está caminhando entre positivo e negativo Não esqueça que ele é um projeto particular Então ele está com deficiências mesmo A energia que contém em cada pulso Essa energia Ela atravessa a bobina Entendeu? Ela atravessa a bobina E ela é consumida nas suas cristas Mas o total da energia Essa energia consegue passar pelo indutor Interessante disso Que você pega um pulso desse aqui E joga no indutor Esse pulso ele passa pelo indutor Só que ele é deformado Mais de 90% do que passa Do que entra Deixa eu mostrar aqui para você Aqui no esquema Mais de 90% do que entra Nesse indutor aqui Ele passa para cá Inclusive eu estou fazendo experiências Você vai ver aqui uns valores absurdos Algumas coisas que não tem assim muito Não estão muito calculadas Mas é porque eu estou fazendo várias experiências Aqui Isso aqui deveria ser de 47 NF Eu coloquei para 100 Para 100 Esse aqui original 560 eu coloquei 390 Aqui não tinha o capacitor Eu adicionei o capacitor Para eu tornar essa amplitude maior E os MOSFETs receberem mais energia Como eu falei naquele vídeo Logo no primeiro Eu estou pecando em alguma coisa aqui Que é o estudo que vai nos ensinando Vamos lá Então Isso que é importante do classe D Além de não estragar a energia Por ele ser um chaveador Quando a bobina que recebe Lembre-se que você vai encontrar Amplificadores classe D Que não tem a bobina Na maneira que nós estamos acostumados a ver Outro tipo de estrutura Outro tipo de construção Inclusive eles utilizam flip-flop Para dar um contador continuada E esse flip-flop Dá uma qualidade no amplificador Para que ele transfira os ruídos Para fora da faixa audível Que é essa ideia Por isso que eu sempre falo Às vezes eu escuto um amplificador classe D E eu não vejo defeito Inclusive eu perguntei numa caixa Quando você tem uma caixa classe D A D700 da Ciclotron Eu até faço uma pergunta assim brincando Você é um osciloscópio? Nós não somos né Osciloscópio nós somos Nós temos ouvido humano Então o que o ouvido humano consegue captar É exatamente essa linha do meio Essa linha do meio Isso aqui consegue fazer o alto-falante vibrar Olha Os alto-falantes né Do Ufer até o Twitter Essa linha do meio Essa linha do meio Essa linha do meio aqui Essas extremidades aqui Isso morre no alto-falante O alto-falante não reproduz esses extremos aqui O que você precisa saber É que a energia que vai de forma quadrada Ela é transferida E se transforma numa cenóide É como se fosse uma construção Ela constrói o sinal Vindo todo estranho Em relação ao áudio que nós conhecemos Mas a bobina é um elemento chave Para esse tipo de configuração Para esse tipo de amplificador classe D Hoje em dia nós estamos muito mais à frente Do que esses classes D comuns que nós conhecemos aqui De ter um misturador né Um comparador Que melhor dizendo Você tem um pouquinho só Você tem o gerador Dente de serra Você tem o sinal de áudio E você tem aqui O comparador E aí ele vai pegar esses dois sinais Transformar em pulsos Que serão modulados Repito Não está acontecendo a modulação aqui Porque eu estou colocando um sinal continuado De um kHz Mas o que eu queria que você guardasse Que a energia que vai de forma quadrada Ela é preservada É transformada Nisso aqui E esses extremos O alto-falante Não consegue reproduzir O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer um resumo Ele vai fazer um resumo do que está no meio Isso que está no meio O alto-falante irá reproduzir Ele irá para frente Para trás Para frente Para trás Tanto faz na frequência aguda Como na frequência grave Eu coloquei um vídeo aqui Uma vez com um amplificador Com 5 MHz de frequência de varredura Que é para Você sabe que quanto mais alta a frequência Espero que você saiba disso Menos problemas nós teremos com agudo Porque maior será a definição de agudo É claro que Por exemplo assim Existem aquelas pessoas Que conseguem Ali Discernir oitavas Sabe Discernir harmônicas Mas nem todo mundo Inclusive para o tipo de música Que a maioria das pessoas gosta É irrelevante Aquelas nuances Aquelas diferenças Que pouca gente percebe Aí Uma pessoa Que tem um ouvido treinado Que consegue ouvir certas frequências Aí ele vai Sentir a falta dela Quando ele escutar Num amplificador classe D Porque o som Em vários momentos Eu já repeti isso Ele tem uma natureza infinita A definição dele é infinita Por causa Que as frequências Elas dão vazão Elas constroem outras frequências Que não fazem parte do programa de áudio E muitas vezes As pessoas Elas observam Essas frequências Que não fazem parte Do programa de áudio E ali ele constrói Um sentimento Uma emoção Um gosto No amplificador E o classe D Ele não consegue Reconstruir Todas as harmônicas De um som Ele não consegue Não é possível Eu posso colocar Uma frequência De varredura Altíssima Acima de 5 MHz Mas o classe D Ele não consegue reproduzir Esse é um problema Do classe D Mas para o tipo de música Que se procura atualmente É quase que irrelevante Esse problema A não ser que você seja Uma daquelas pessoas De ouvido treinado Que consegue Entender muito de música Entender muito de som E não é o caso Da maioria das pessoas A maioria das pessoas Ela quer escutar Então eu trago Esse vídeo aqui Antes da pesquisa Que eu vou fazer Para deixar E que você perceba isso Olha É o meio Desse sinal feio Que é reproduzido No alto-falante Tá Ele faz aqui Um cálculo Por inércia Ele faz um cálculo Pela construção da bobina É feito um cálculo Para ela reproduzir Apenas o que está no meio Olha Isso aqui Vai ser reproduzido No alto-falante Esse extremo E esse extremo O transdutor Não será capaz De reproduzir E nós vamos ouvir Exatamente O nem alto demais Nem baixo demais Eu queria deixar Esse vídeo aqui Não esqueça É A energia contida Na forma quadrada Ela atravessará A bobina Entendeu? Não haverá Perdas de energia Nesse tipo De amplificador Do jeito Como nós estamos montando Aqui Eu vou continuar estudando Aqui esse amplificador Eu tenho Me dou esse trabalho Você vê que a simplicidade É muito simples Para um classe D Que você sabe Que é cheio de problemas Ruídos Então Por exemplo Aqui Eu ainda não tenho coragem De construir um amplificador Com a classe D Coragem no sentido de Que eu sei que o resultado Não será dos melhores Eu ainda tenho muitos problemas Para resolver Tá? Ficam essas informações Para você Para quem gosta de estudar Saiba disso Que a energia É preservada E dificilmente Você vai ver Indutores que esquentam Em classe D Há exceções Mas dificilmente Na rotina do dia Você vai encontrar Os indutores Que esquentam Demasiadamente Por conta Desse ceifamento Das alta frequência E não esqueça Que passa Muita alta frequência Depois do indutor O alto-falante Que não consegue Reproduzir A título de curiosidade Informação Para você Boa sorte E não esqueça O alto-falante